Em volta redonda, Alonso dá bom passe para balão. Diego defende, mas Bebeto Campos está atento. Passando um, Flamengo zero. Comemora, papão! Jean cruza, Fabiano Ehler toca de cabeça e Roger gira bonito, um a um. Jean cruza de novo e desta vez é Wellington que marca de cabeça, vira-vira. Mas Jean quer fazer o dele e faz após o cruzamento de Marcelo, três a um. E Jean retribui, um passe para Marcelo que chuta cruzado. Goleada do Flamengo, quatro a um sobre o Paissandu.